o povo lá de cima não escutar olha uma dupla foi presa na zona sudeste de Terezinha eles foram presos em flagrante tentando desmanchar uma moto roubada o Ivan Lima tem todos os detalhes está ao vivo com a gente agora mais uma vez direto lá da zona nervosa para trazer as informações Ivan Lima, estou com você meu querido exatamente Luiz Fortes estamos retornando porque uma das modalidades criminosas que a polícia também tem batido em cima é a questão do roubo de motocicleta a delegacia de roubos e furos de veículos nós estamos agora há pouco cumprindo uma andada de prisão a favor de um nacional e agora, para aí, parece que está vindo alguma coisa aí Luiz, segura aí, parece que está vindo alguma coisa ali vai lá, vai lá Pangaré, parece que está vindo alguma coisa ali vamos acompanhar ali a chegada dos policiais militares do BPTRAN vamos tentar saber o que de fato está acontecendo ali porque aqui assim é ao vivo lá, só cuidado aí daí mesmo, para aí é, aí eu vou aqui vai lá vamos ver aqui o que é aqui saber o que está acontecendo aqui os procedimentos aqui vamos aqui comandante, traça de que aí comandante? estamos aqui ao vivo, traça de que? dois indivíduos andavam numa moto ali nas mediações do colégio Dom Barreto Centro fizeram um assalto a população correu atrás deles fizeram a detenção deles e chamaram a nossa guarnição que ia passar no local no momento um se encontra aqui preso o outro conseguiu fugir daí, eles estavam armados? provavelmente sim que a vítima falou que um deles estava com arma de fogo vamos acompanhar aqui a saída deixa eu ajudar aqui o Pangaré aqui para ele se aproximar porque aqui, olha só vamos lá Pangaré, vamos lá vamos lá Pangaré se aproxima, se aproxima Pangaré vamos lá vamos lá, vai lá, vai lá aqui é assim aqui a gente tem trabalho de parceria meu amigo Pangaré estava com o material aqui e agora vamos acompanhar aqui a chegada desses dois homens que de acordo com as informações foram presos por populares eles estavam assaltando e agora aí o trabalho dos operacionais é apresentar esses dois indivíduos nós estávamos é só um né? só um, então pronto nós estávamos falando exatamente sobre roupa de motocicleta e agora está aqui o pessoal do BPTRAN que já vai fazer a apresentação desse homem aqui na central de flagrantes como nós já conversamos com o comandante ali que é o V Lima que já passou as informações para a gente e agora vai fazer a retirada do... vem para a Capanga vem para a Capanga ele está aqui atrás né? pronto muito bem vamos acompanhar aqui olha só comandante, só um na realidade né? foi, só um foi preso o outro evadiu o local evadiu sim provavelmente com a arma pronto aí olha só aqui os operacionais vão fazer a retirada do do acusado olha só ele ali ó está aí o acusado nesse exato momento volta, volta, volta volta aí se não vai isso, volta aí volta aí, volta aí pronto já ia fechar o portão aqui mas dá para pegar é assim aqui é frenético como eu sempre falo e costumo dizer aqui é o centro nervoso Luiz Fortes